Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco Estamos aqui no rodeio, acabamos de chegar aqui e eu tava esperando o gerente vir falar comigo Pra ver onde que eu vou deixar os cavalos, eu aluguei 5 cocheiras pra deixar os cavalos E é o seguinte, vocês vão ver que tá bem diferente, que eu aproveitei e dar uma mascarada Dar uma maquiada nesse lugar pra ele ficar mais bonito ainda E aproveitar ser uma inspiração pra vocês criarem as fazendas de vocês, etc Mas enfim galera, vamos aqui, como a gente chegou agora, eu tenho que ajeitar as cocheiras, né galera Então, vamos nessa então, vamos lá, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o lugar, ficou muito lindo Tem outros reboxos chegando agora, como esse aqui, ele tá aqui agora, já tiraram o cavalo dele também, né Tá muito bonito o lugar agora, deu uma ajeitadinha muito legal, a gente tá ficando muito fofinho Esse aqui é pra dois cavalos no caso, né, mas enfim O meu é pra seis cavalos, eu tenho um reboque bem grande, eu gastei uma grana nesse reboque, mas enfim Enfim, vamos entrar aqui Meu carrinho tá aqui, não sei se vai atrapalhar a entrada desse piquete aqui, né, mas tudo bem Tem um piquete que vai deixar o cavalo também Mas eu aluguei cinco cocheiras, né, então vamos ali Eu sei que tem umas cocheiras minhas que estão pra cá Aqui a ração que o pessoal guarda aqui e tal, né Tem umas cocheiras aqui, tem umas que tem cavalo Ah, ok, aqui ó, o que tem nome Joyce é as cocheiras que eu aluguei Tem duas aqui dentro do pavilhão, né, pavilhão de cocheiras Tem mais cavalos aqui que não são meus, né, são das pessoas que vão competir também Olha que lindo esse aqui Que coisa mais linda esse cavalo, mas enfim Tem alguns cavalos aqui Dá pra amarrar o cavalo aqui e tal Tem mais piquetes pra lá, né, tem bastante piquete Tá bem bonito aqui Vamos passar aqui E eu sei que tem mais três cocheiras que eu aluguei que fica fora do pavilhão, né Que fica aqui no caso Ó, já tá anotadinho lá, vamos lá Aqui é pra amarrar cavalo, ducha e tal, cuidar do cavalo Não tem ninguém, não tem ninguém aqui Aqui, ó Aqui estão as minhas três cocheiras, né, que eu aluguei pra deixar os cavalos Tem que dar uma ajeitadinha nelas, claro, né Tem que colocar a serragem Elas não tem coxo nem nada Eu trouxe tudo no carro Por que que eu fiz isso, galera? Eu não recomendo, até na vida real Vocês vão competir em outras hípicas Não compartilhem coxos e nem cocheiras com a mesma serragem de outros cavalos que convivem no lugar Levem os de vocês, sabe Pra tomar água, coxo de comida e tal Não compartilhem porque a gente não sabe qual cavalo passou ali Se ele tem algum problema doentio, né Se ele tem uma doença que passa, tipo, mormo e tal Então, eu trouxe todos os meus coxos, tudo certinho A minha serragem E a gente vai desinfetar as cocheiras e colocar os cavalos Vamos dar um trato nelas, né Aqui tem uma éguinha, né Olha que coisinha bonita Oi! Ela tá aqui Tem uma que já tá pra competir, né Ela já tem reservado, né Aqui é uma outra... Outro lugar pra... Nossa, peguei umas sementes, não sei porquê Tem um outro lugar pra dar banho nos cavalos e tal Cuidar deles E aqui a gente volta pro início da... Do rodeio, né Aqui é pra gente carregar boi Sabe aqueles negócios de carregar boi? Olha que legal Pra fazer os boi entrar no caminhão Legal, né, cara Bem fofinho Enfim E aqui é a passagem pra ir lá pras pistas de treinamento, né De aquecimento Mas enfim Vamos aqui então ver os meus cavalos Se eles estão aqui Vamos ter que esperar um pouquinho mais Tenham paciência vocês aí Porque eu vou ali no... Aqui pegar os baús de equipamento e tal E vamos colocar tudo certinho lá Inclusive a serragem, né Vou pegar o baú que eu tava aqui Vou pegar no meu caminhãozinho Eu acho que eu vou até tirar esse caminhão Que eu vou desengatar aqui, calma aí Ah, finge que eu desengatei porque eu não desengato Mas tudo bem Eu vou pegar esse carro e vou tirar daqui Porque ele tá... Vai atrapalhar a passagem de pessoal Que quer deixar cavalo no piquete Vai atrapalhar Vou tirar ele daqui Vou colocar ele em outro lugar Esse carro Vamos levar ele ali então Pra outro lugar Deixa eu ver um lugarzinho Que não incomode ninguém Eu acho que dá pra deixar ele aqui Aqui não vai incomodar ninguém, né Vou deixar aqui estacionadinho Quietinho aqui, ó Aí Beleza, aqui não vai atrapalhar ninguém Aqui tem passagem de bovas agora Vou deixar meu carrinho aqui E vamos pegar o baú que tá dentro dele Ok, peguei o baúzinho E então vamos preparar as cocheiras Dos nossos cavalos, né Vamos lá dentro Dá pra amarrar cavalo aqui fora também Dá pra ver que dá pra deixar os cavalos aqui, né Enfim Tem que colocar um baú Pra... Dos equipamentos deles, né E o baú pra... Pra gente poder... É... Colocar a serragem e tal, né Tá tudo guardando esses baús aqui Trouxe um só Depois eu trago os outros Dá pra colocar Acho que os simples aqui, né Lá em cima tem o que? Vamos ver Ah, aqui eles guardam Variedade de feno, né Guardam variedade de feno aqui em cima Olha só que legal Olha que lindo esse estábulo, hein Gente Lindo demais Enfim, tá cheio de cavalo nele Mas enfim, tá Aqui tem feno Então acho que não dá pra guardar aqui em cima Que é do rodeio Então a gente não pode interferir Mas então vamos guardar aqui, ó Eu vou pegar aqui E agora eu vou pegar os itens que estão aqui dentro Ok, eu vou pegar o forcado Não, o forcado não, né Vamos pegar as alasparas leves Os coxos Pra ajeitar as cocheiras, né E acho que por enquanto é isso, né Vamos lá ajeitar então Um vai ser aqui, né Nossa, essas coxinhas são bem pequenas, né Parece que as de lá são maiores Mas enfim, essas daqui direito são muito pequenas Vamos colocar o coxo aqui O feno aqui E colocar Um negócio de coisa aqui Nossa, mas é muito apertadinho essas cocheiras Por sorte Vocês vão ficar bem pouquinho tempo aqui, né Só Seis dias de competição, né Então Vai começar amanhã Então Por sorte, gente Vocês não vão ter que suportar isso aqui por muito tempo, né Mas enfim, ok Vamos preparar minha outra cocheira Opa, colocar alto Pra evitar que serra a gente, né Ok, ok, ok Vamos ajeitar bonitinho Cantinhos altos Mas essas cocheiras são muito pequenas, gente Meu Deus do céu Como é que pode Os cavalos Tem um probilhão de problema aqui Coitadinhos Mas enfim Ok, já tá ajeitado aqui dentro Vamos ajeitar as de fora então Deixar bonitinho pros cavalos Ai, gente Lá é um farol, gente Enfim Aqui é a pista de laço, né Laço comprido Pessoal Os gaúchos adoram, né O pessoal do crioulo, né Adoram É muito bacana Qualquer hora Agora que eu tirei carteira Na vida real, né Gente Vamos Quem sabe Assistir umas provas de laço O que vocês acham No rodeio aqui Perto de Curitiba e tal A gente pode conhecer Umas provinhas de laço Bacana, hein Ok Vamos colocar aqui E a... Opa Esse aqui é de raço Não bate Deixa alto Aqui é grama, né No caso seria terra, né Mas tá pouco usado Então as gramas Tão crescendo aqui dentro Mas vamos colocar por cima mesmo Ok Ignorem o celular tocando Me perdoem Essas cocheiras aqui de fora Olha, são maiorzinhas Mas as olhas de dentro São muito apertadas Gente, que a gente O céu Ok Uma tá feita Vamos colocar outra aqui agora E a ração E vamos ajeitar bonitinho Aí, ajeita, ajeita, ajeita Bonitinho, bonitinho, bonitinho Bonitinho, bonitinho Deixar os cantos mais altos, né Senão Vocês até ficam brabos comigo já, né Ok Vamos deixar assim Bonitinho Fofinho Confortável E falta mais uma, né Para os nossos cavalos Aqui Temos que pegar água, né Onde é que vai pegar água Aqui Temos que achar Onde tem um poço Alguma coisa Ok 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 Cantinhos mais altos E vamos ajeitar aqui Ok Vamos ali pegar o feno agora Ficou marcado aqui fora Com a porta Mas não tem problema Ignorem Vamos lá pegar o feno, então E aí a gente vai colocar o feno nas baias, né Tem que pegar um balde também Pegar um balde Vamos guardar aqui dentro as coisas certinho Colocar os feninhos Aqui a serragem também E pegar o baldinho E o feno, né Deixa os cavalos com o feno Ok Ok Eles já estão estressados de ficar lá, né Gente Vamos colocar o feno Colocar o feno aqui também Beleza E vamos lá para fora Ajeitar os fenos de lá Ai, ai Vamos indo Vamos indo Ai, gente Ficou tão bonitinho esse jogo assim Meu Deus do céu Tá muito lindo Mas enfim Eu surtando ainda Ainda não tô acreditando Mas enfim Vamos colocar mais feno Mais feno, mais feno, mais feno Ok E mais um feninho aqui Ai Bati a cara, meu Deus E vamos pegar O balde agora, né O balde tá na minha mão, né Vamos só guardar o restante do feno Ali para os outros dias E vamos pegar o balde de água, né Vamos ver se a gente achar água por aqui Tem uma torneira ali Então acho que vai servir, né Vai servir aquela torneira Vamos guardar o feno E pegar A nossa aguinha A aguinha, aguinha, aguinha Vamos pôr água para os cavalos Encher esses coxos de água, né Ok, aqui Beleza Daqui a pouco já dá para colocar isso aqui dentro Eles devem ficar estressados lá Esperando sair do reboque, né Gente, é estressante ficar lá, coitadinhos Vamos colocar mais Aguinha para os bichinhos Aqui Olá, tudo bem? Estou chegando Pessoal que não é inscrito Sejam bem-vindos Se inscrevam no canal Fiquem à vontade para assistir os outros vídeos também Aliás, eu tenho que numerar a série, né Gente, eu coloquei vários vídeos da série Já e nem numerei eles Tipo, parte 1, parte 2, parte 3 Eu vou ver se eu faço isso hoje mais tarde Daí vocês vão saber qual que é a sequência Desculpa, aliás, tá gente? Desculpa Eu vou dar um jeitinho nisso já já Aí a gente já fica mais organizado, né Mais tudo certinho E o pessoal que quer assistir desde o começo Já consegue assistir desde o começo sem problemas Ok, vamos pegar a corda agora para colocar eles lá Guardar o restante na água E vamos pegar uma cordinha Para tirar os cavalos lá de dentro, né Daí tem que arrumar os baús também, né Tem mais baú na caminhonete Eu vou pegar mais baú da caminhonete também já Que daí já leva ali dentro, né Já coloca os baús ali Caminhonete cheia de baú, né A gente vai levar ali dentro Então a gente já tira os cavalos já Já vai estar resolvido já Aproveita e seguir a minha loja no Instagram A gente fica à vontade Cavalos personalizados Ok, vamos colocar aqui Aqui E um aqui E um aqui Ok 1, 2, 3, 4, 5 baús E falta mais um, né Nossa, eu tô ocupando espaço do pessoal aqui, né Acho que eu vou fazer assim, ó 1, 2, 3, 5 E o de cima já tem mais um A gente deixa os baúzinhos bonitinhos para cada cavalo meu A gente não ocupa todo espaço do pessoal que vai chegar ainda, né Mas enfim Ok, vamos pegar aqui a corda de chumbo então, né A corda de chumbo eu não sei por que essa tradução, mas tá bom Então vamos pegar os cavalos Vamos tirar aqui assim Olá Bom dia Chega de ficar preso aqui Eu tenho que até limpar esse negócio de vocês Já tá uma bagunça, né Vem Vem cá Vem Ah, tá comandante Vamos lá, comandante Tem que colocar o nome de cada um nas plaquinhas também Tudo certinho, né Até para os veterinários viram inspecionar Tem que estar tudo certinho, né Então vem Vem, comandante Vamos lá Vamos entrar aqui Eu vou deixar ele aqui já na primeira A gente vai fazer ele entrar ali nessas coxinhas aqui Mais pequenas aqui, não sei o que Vai, garoto Vai Eu sei que é apertadinho Eu sei, desculpa Eu não queria isso também Fica aí, garoto Vamos lá mexer os outros cavalos Colocar a plaquinha de cada um também, né Senão o... O... O rodeio reclama, né Tem que estar tudo certinho Na lista, organizado Para não ter problema nenhum, né Os cavalos todos têm registro, né Então nessa parte não vai ter problema Ok, vem flashback Esse aqui é conquistado de Tristambulho Já sabe que ele vai participar da prova de Tristambulhos, né O comandante vai participar Do... Da prova de Hedges, né Eu espero que não dê problema, né Eu espero que ele não reine Vamos colocar ele aqui também Vem flashback Campeão de Tristambulhos Eu espero que ele arrasa Sério mesmo, gente Não me decepcione, hein Vamos lá Vem Tem água e feno aqui já Aí, garoto Muito bem Fica aí Ok, meus dois cavalos estão aqui Depois a gente vai tirar as mantas Fazer tudo certinho Vamos fazer isso com o manto Que logo vai escurecer também, né Aliás, gente Eu vou dormir numa casa Que eu aluguei Para a gente poder ter um lugarzinho Para dormir, né Durante esses quatro dias Tem que voltar até a chácara Todo dia eu aluguei uma casa Vem você Vem vagalume Vagalume Ai, vai ser a prova de arco e flecha, gente Eu espero que... Que dê tudo certo Ok, ali já está cheio de cavalo Vamos ter que colocar eles aqui fora Vamos lá, vagalume Vamos lá Vem, meu querido Vamos lá Vamos colocar você ali Qual que vai ser a sua cocheira Acho que vai ser essa primeira aqui, né Deixa eu só puxar um pouco mais para cá Aí E a gente coloca você aqui Vem Aí Ah, essas cocheiras daqui são maiores já Ah, que bonitinhas Ficaram bem legaizinhas essas cocheiras, né Coloquei umas luzes ali também Ficou bem bacana Bem bonito Aproveitem e se inspirar aí, galera Eu sei que o pessoal está pedindo também para me ensinar como que eu faço para colocar todos esses mods aqui e tal, né Eu estou querendo fazer... disponibilizar e ensinar vocês Só que, cara, vocês vão ter que me seguir no TikTok Porque o YouTube não gosta que eu ensine como fazer esses mods, né Como colocar os mods Ele não gosta da ideia Então eu vou ensinar pelo TikTok mesmo Então me segue lá e fique à vontade para conhecer a loja no Instagram também Que eu venho postando coisa lá por... também, né Enfim Vamos levar o nosso cavalinho aqui O Snow agora Que ele vai ser a de baliza, né A prova de baliza Eu não sei se a prova de baliza vai ser aqui, hein Aqui fora, talvez seja Enfim Última cocheira Ok Vem Snow, vem Vem, garoto Cara, eu... Eu estou deixando o time do jogo pausado Mas é porque eu acho tão bonitinho essa... A parte do sol ali Dando reflexo de meio cor do sol É tão bonitinho Mas... Se vocês quiserem eu deixo o tempo rolar também Se vocês quiserem eu posso deixar o tempo rolando também Mas é que eu acho bonitinho assim A sombra ficar apontando E tudo bonitinho Mas enfim Vamos pegar... Falta um que eu falo só, né Eu acho que falta só um Falta só... Nossa senhora Vocês fizeram tanta catota na viagem Ok E aí, Espartano? Tudo bem? Espartano ou Espartano? Vocês decidem como preferem chamar Mas tudo bem, né É que na série de Heartland O cavalo se chama Espartano, né Mas a tradução é Espartano Então... Vocês que sabem como querem chamar ele, né Eu chamo dos dois Às vezes eu chamo Espartano Às vezes Espartano Não tem cavalo totalmente preto no jogo Tá no mod e os Wain Só tem preto com a manchinha branca na testa Então era o que tinha pra colocar, né Então não dá nada Ok, vamos colocar ele aqui Vem, Espartano Aí, garoto Depois eu dou ração pra vocês Isso ainda não tá na hora, tá? Esperem um pouquinho Todos os cavalos estão ajeitadinhos, né Então vamos ali dentro E pegar... Fazer uma limpeza no reboque Que tá nojento aquele negócio, né Mas enfim Pegar isso aqui Guardar as cordas também, né E vamos dar uma limpada naquele reboque Cara, meu Deus Tá terrível aquilo ali Tá nojento demais, gente A gente vai aproveitar Enquanto eles estão descansando um pouquinho Eu vou... Opa Tem que se pular, né Nossa senhora Caraca Nossa, vocês fazem catota, hein Meu Deus Caraca Meu Deus, gente Vocês fazem catota, hein, cara Eu vou ter que achar onde é que eles jogam os topozinhos, né Vou ter que achar onde é que eles jogam o monte de serragem velha Mas enfim, né Eu vou guardar aqui E aí a gente vai... Dar uma explorada Conhecer o lugar melhor, né Vamos guardar aqui certinho E vamos embora Ok Deixa eu ver o que a gente vai inventar agora O que nós vamos inventar agora Eu vou deixar meu reboque fechado, né Acho que não vou fechar... Ah, não Eu tinha fechado Nem me lembrava mais Tudo fechadinho O carro também... O carro a gente vai usar daqui a pouco Quando a gente for pra casa Tá quase escurecendo Vamos explorar um pouco, então Aqui tem um piquetezinho, né E do outro lado também tem outro piquete Ali dá pra ver, né Pra vocês aproveitarem e conhecer um pouquinho o lugar, né Vamos indo, vamos indo Aqui as cocheiras A gente já entrou aqui, né E aqui os nossos cavalos agora, né Daqui a pouco a gente vai colocar uma raçãozinha pra eles também, né Esperar eles descansar um pouquinho da viagem E a gente vai começar a tratar deles também Deixa eu ver o que temos aqui Ah, tem uma fontezinha aqui Oi, cavalinho Olha que lindo é esse Nossa, é cheio de cavalo pra cá, né Tem alguém aqui Enfim, escutei alguém Tem uns cavalos ali Olha só Tem uma galerinha ali, hein Aqui também Esse piquete tá vazio, aparentemente Tem aqui um piquete Parece a esperança, mas não é Porque tem um cavalo zumbi lá, gente Nem sei, mas enfim Disfarça Enfim, tem mais uns piquetes aqui E aqui a cerca final, né O rodeio vai até aqui, no caso, né Mas, enfim Vamos seguindo Vamos seguindo Oh, burro Nossa, mais um burro, gente Eu nem tomei o burro do Geraldo Então a gente coloquei o nome do burro do Geraldo De Geraldex O que vocês acham? Vai ser Geraldex mesmo Acho que combinou Enfim, aqui tem todas aquelas Currais de separadores e tal Pra colocar os Os bois, as vaquinhas e tal, né Tudo certinho E eles fazem todo o esquema Pra tocar os bois pra lá e pra cá Esses dois aqui a gente vendeu Lembra que a gente vendeu pra eles? A gente trouxe aqui os dois boizinhos Eles estão aqui ainda Eles provavelmente vão participar do rodeio, né Aqui tem mais Separadores E aqui, ó Aqui acho que eles estão jogando a serragem véia Vamos jogar aqui todos Já manda embora Enfim E aqui Nossa senhora É uma coisarada toda, né Aqui também tem a Ah, gente Eu vou gostar de ver isso aqui Isso aqui eu vou gostar de ver, eu acho Aqui é onde eles colocam o peão pra pular Eles colocam Eles tocam os bois aqui pra dentro, ó Ali, cheio de portãozinho, ó E fazem o pessoal montar nos toros E sair pulando o cavalo fruto também, né Nossa, olha o tamanho dessa arena, gente Tá meio sujinha, né Mas é que ainda não começou o rodeio Vai começar amanhã, né, gente Então Depois tá meio suja Não tá totalmente tratado Mas enfim Ai, gente Olha a fotinha, que bonitinho Aí tem aqui também pra A partida, né Aqui tá uma prova de três tambores Mas eles vão modificar conforme forem as modalidades, né Entrada pra Pra plateia, né Bastante entrada Olha o coelhinho Olha o coelhinho Tudo bem, coelhinho Enfim Disfarça Aqui também tem as arquibancadas, né Pra assistir aqui fora E as arquibancadas lá de dentro, né Que você assiste lá por dentro Olha só, gente Que legal Enfim Aqui também tem outro juiz Tem juiz lá dentro E o juiz aqui fora Pra assistir as provas, né Nossa, muita coisa Vamos entrar aqui pra ver Olha o tamanho disso, gente Que legal, véi Vamos olhar daqui Nossa, dá uma boa vista, né, gente Pra quem que vai assistir Vai dar uma boa vista Nossa, vai ficar legal Enfim Vamos seguir Tem mais lugares aqui Tem um boizinho ali, ó Das partidas ali Dos separadores de Aqui da... Do... Me deu branco na cabeça agora Aqui do... Da competição, né Aqui são as pistinhas de... De treinamento Aquecimento de cavalo, né E tal E aqui a entrada do rodeio também É uma outra entrada, né Ele tem duas entradas O pessoal tá aí Os tratadores, né Estão negociando, conversando Será que estão conversando aí também, né Ele tá estudando Como que vai ser a prova, né Desculpa o barulho de moto passando Aqui também tem mais um piquetezinho Ai, tem uma ergonha ali Oi Tudo bem? Enfim Tem uma ergonha solta ali Cheio de árvores Piquete bem... Bem sombreado Pros cavalos, né Mas enfim E vamos dar ração Pros cavalos agora E aí a gente vai Lá pra casa que eu aluguei, tá A gente vamos pegar uma raçãozinha Pra alimentar nossos cavalos Aqui Eles adoram alimentação doce Meu Deus do céu Enfim Não, 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 não Não, não Nossa senhora Que sem vergonha Cara, o comandante O comandante é sensacional O comandante do céu Tentando fugir Eu sei que tá apertado aí Meu filho Eu sei Eu sei Me desculpa Mas eu não posso fazer nada Cara, o comandante Deventa cada uma, velho Meu Deus do céu Que cavalo jaguara Meu Deus Ok Coloquei Coloquei Beleza Nossa, cara O comandante Ele quase me derrubou Ele quase me empurrou Agora, vocês viram? Eu tive que empurrar ele Com tudo de volta pra dentro Que sem vergonha Esse cavalo Meu Deus do céu, cara Nossa, cara Esse cavalo Ele é um cavalo muito Liderante Ele é muito líder Ele quer muito ser O mundo da chuva Da parada Ele testa a nossa paciência Ele tenta ganhar da gente E a gente tem que competir Com ele pra ganhar dele Aqui tem comida Todo mundo tá alimentado já Beleza Vamos guardar o resto da comida Pros outros dias também E eu vejo vocês amanhã Cavalada Eu vejo vocês amanhã Agora a gente vai lá Pra cabana que eu aluguei Uma cabana bem pequena Só pra gente descansar um pouco E eu quero ver Vou dar uma ligada Pro Geraldo Depois Pra Pra ver como que tá a chuva Vamos ver se ela tá indo bem Como que tá a gestação dela também Mas vamos pegar o carro E vamos sair Eu vou abrir o portão O pessoal manda deixar fechado o portão Porque as vezes o cavalo escapa E sai correndo e tal Daí o cavalo indo embora Pra deixar meio fechado sempre Mas beleza Vamos pegar o nosso carro aqui Vamos dar a volta Certinho E vamos seguir Ok Ok Certinho Vamos fechar aqui Beleza E agora vamos continuar Eu aluguei uma casinha Que fica pra lá Então vamos Olha só o tanto de gente Eles estão testando alguma coisa Calculando Conversando Sobre competição e tal Vamos ir por aqui Acho que dá pra ir por aqui Gente Desculpa Tô atrapalhando vocês Eu acho Não Vamos por aqui Essas estradas Tudo esburacada também Nem pra arrumarem a estrada Né gente Meu Deus do céu Que cara de pau Olha Tamo chegando Tamo chegando A casinha que eu aluguei Oi moço O mocinho que alugou a minha casa Né Que Não Eu aluguei a casa dele no caso Mas enfim Eu não tenho muito onde guardar o carro Eu vou deixar o carrinho aqui Então Ok Deixando o carro aqui Eu espero que ninguém roube Vou até trancar as portas Né Deixar bem trancadinho Né Enfim Porque não tem garagem Tem que deixar na rua mesmo O negócio Mas enfim E aqui a casinha que eu aluguei Não tem nem janela O troço Credo Ah janela do outro lado Tá explicado Tá explicado E a casinha que eu aluguei É essa aqui Gente E é isso aí Pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Eu vou descansar um pouco Aqui na minha casinha agora Né Enfim E amanhã A gente vai preparar os cavalos Vamos aquecer eles E vamos ver qual que vai ser A prova de amanhã Tudo certinho Tá Enfim pessoal Espero que você gostou do vídeo Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E eu acho que é isso Um beijo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto